Mas esse medo de se pronunciar e ser diferente do grupo, tu pega, traduz e repete. Então pra mim não tem nada pior do que isso, porque tu não cria uma sociedade de indivíduos, tu cria uma sociedade de pessoas copiadas, são clones uns dos outros, perdendo a sua individualidade. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Esse ano já começou com surpresas muito interessantes no mundo musical, né? Graças a Deus a gente tem conteúdo e coisas pra abordar nesse canal, não só os clássicos, mas também lançamentos mais atuais. E eu fico muito feliz em falar de Winery Dogs. Eles acabaram de lançar, ou recentemente lançaram, o seu single, né? O segundo single desse próximo disco, que vai ser o terceiro da carreira, que é Mad World. Muito boa essa música, ela me remete aos clássicos e áureos tempos do Mr. Big, que é uma banda que eu falo muito no canal, eu gosto demais dessa banda. E eu sempre vou falar muito bem deles e recomendar pra todo mundo que quer um hard rock ali dos anos 90, né? Uma época muito crítica pro hard rock, mas as bandas que souberam se diferenciar como o Mr. Big acabaram fazendo um conteúdo de qualidade e coisa muito boa de se escutar, né? É uma carreira extensa pra se escutar quando se fala de hard rock, principalmente quando as bandas estavam se adaptando com a constante mudança de estilos, né? Os anos 70 trouxeram o hard rock à tona, os anos 80 acabaram com os excessos, né? Terminaram em excessos até demais e aí o grunge veio pra lavar com tudo que o hard rock tinha pra oferecer. E aí nos anos 90 as bandas ou se reinventavam ou elas morriam, né? Porque a gente ainda não tinha, né? Foi só o Kiss lá em 95 que iniciou essa onda do saudosismo, né? Das pessoas lembrarem como era bom as músicas de antigamente, né? E aí o Kiss lançou a turnê de reunião após o acústico e fez com que as pessoas se interessassem por bandas de hard rock de anos anteriores, né? E aí as bandas que continuaram, né? Que sobreviveram às vacas magras conseguiram também fazer turnês de reunião e aí até foram da série A pra série B, série C e aí hoje a gente tem aí turnês de reunião até de bandas que a gente nem lembrava e bandas que nem eram tão boas assim, né? Mas vamos falar hoje de Winery Dogs, né? Uma banda aí composta por três caras que tocam demais, tem muito pra oferecer apesar do segundo disco deles ali, né? O Hot Streak. Aquele disco ali foi eles, né? Experienciando quando o sucesso subiu a cabeça. Eu acho que eles não esperavam que o primeiro disco fosse fazer tanto sucesso e que essa banda fosse agradar tanto o mundo do rock, né? Eles chegaram a fazer bastante sucesso, turnê mundial, vieram pro Brasil e aí no segundo disco eles acabaram aí, né? Deixando a bola cair e não foi um disco muito bom, assim. É um disco sem foco, na verdade, né? Os caras são músicos excelentes que conseguem criar composições muito boas mas o foco do disco se perdeu daquela proposta oferecida no primeiro álbum deles e parece que esse terceiro disco vai trazer, né? Vai trazer de volta a lembrança daquilo que fez com que eles fizessem sucesso em primeiro lugar, né? Os dois primeiros singles já são muito mais focados e esse em especial, Mad World, é muito bom. É um excelente single. Ele tem aquela, como eu falei na introdução, aquela pegada clássica de Mr. Big Foi onde eu comecei a fazer o meu desvio pra falar um pouco da história da banda Não conhece o Winery Dogs? Eu recomendo o single I'm No Angel Grande música, clássico o som deles Uma das mais famosas da carreira E foi muito bem recebida e é muito bem composta Tem um riff de guitarra que eu nunca escutei igual na minha vida Fantástica a banda, um refrão que fica na cabeça, gruda nos ouvidos É fantástica essa banda E aí eu recomendo também, eles fizeram um cover que é mais ao vivo, né? Acho que não foi gravado esse cover Mas eles tem um cover de Full Around and Fell in Love Fantástico, né? Trilha sonora do Guardiões da Galáxia, né? A música original Mas o Winery Dogs também fez um cover fantástico, né? A voz do Rich Cotsen, ela é propícia pra esses sons Mais anos 70 Com essa pegada so funky Rock and roll O cara aí consegue abordar, transicionar por vários estilos musicais, né? E aqui uma dica raiz, né? Essa aqui é da adega curada de coisas selecionadas e especiais, né? Quem não conhece, vou falar uma banda aí que ela é polêmica Muita gente não gosta Mas quem não gosta de Poison Eu recomendo o disco Native Tongue Que é o senhor Rich Cotsen Assumindo as composições, as guitarras Em algumas partes até os vocais, né? Esse disco era pra ser um disco solo do Rich Cotsen E na verdade ele acabou entrando no Poison E os produtores da gravadora botaram como Poison o nome da banda O nome do trabalho, né? Pra, claro, conseguir andar aí em cima da fama Que já tinha um nome da banda muito maior Do que o Rich Cotsen tinha como guitarrista e compositor solo E eles usaram isso aí só pra uma artimanha de publicidade Pra poder divulgar o trabalho Mas na verdade é um disco solo do Cotsen Com os caras do Poison junto E eu recomendo demais Quem não conhece Native Tongue do Poison Mas não é do Poison, né? O disco solo do cara Que ele manda muito bem E tem sons ali fantásticos Gosta desse hard rock anos 90 Não tem nada de farofada Não tem nada de excesso dos anos 80 É simplesmente um disco de primeira E tanto é que ele é um disco de primeira Que os fãs de Poison não gostaram do trabalho Então pode ouvir sem problema, né? Não gosta de Poison? Dá só uma chance pra esse disco aí Porque não é Poison Vamos pra letra desse som, né? Como sempre, clássico contraste de composição Uma letra mais madura Falando de temas atuais Mas disfarçada de um som hard rock De cantar junto E com o refrão que fica na cabeça, né? Então a gente tem esse clássico contraste Que a gente meio que distrai a pessoa, né? Ou quem só quer se divertir E curtir um som bom Tá lá Quem quer um pouquinho mais a fundo Tem a letra que tem conteúdo Vamos analisar, então Get on the bus Go to the exercise You better bite your tongue So you sound the same Olha só, né? Muito atual essa letra Sobe no ônibus E vai fazer o exercício Você tem que morder a sua língua E você soa o mesmo, né? Você soa que nem os outros, né? Então, subir no ônibus A metáfora do ônibus é muito interessante, né? É o clássico Maria vai com as outras, né? Você vai onde a manada vai, né? Tema muito atual no Brasil, então Nem se fala Mas subir no ônibus tem essa ideia De que o destino é o mesmo O trajeto é o mesmo Não tem espaço pra individualidade Essa é a grande metáfora do ônibus E o destino é o mesmo Então as pessoas acabam virando um só Uma única mentalidade, né? Go do the exercise Então vai fazer o exercício, né? You better bite your tongue So you sound the same, né? O exercício de morder a própria língua Pra soar iguais aos outros, né? Então o que a gente tem demais E aqui, já aproveito, né? Já que essa letra fala de um tema atual E é um tema atual que também me incomoda bastante A maioria dessas coisas que a gente vê as pessoas repetindo hoje em dia Saíram dos Estados Unidos, né? Esses movimentos, essas ideologias Tudo que a gente tá escutando hoje em dia É simplesmente pego dos Estados Unidos, dos americanos Traduzido e aplicado no Brasil, né? Isso me incomoda demais E isso é o clássico exemplo de subir no ônibus, né? Nós não temos ideologias Nós não temos movimentos E nós não temos nada que seja adaptado pra cultura brasileira É tudo traduzido, né? Pega, traduz e faz, né? É o exercício mais preguiçoso de copiar a cultura de outro país E isso me incomoda demais E apesar de ser um canal de inglês É por isso que eu sempre falo Saber inglês pra tirar as próprias conclusões, né? Não sobe nesse ônibus Pensa por si mesmo Então vai ficar na fila, né? Stand in line Ficar parado e esperando a fila Ou seja, mais uma metáfora, né? Tu vai seguir aquele caminho que os outros seguem Então põe uma cara sorridente Ou seja, né? Finge que tá tudo bem E você vai ficar vivo, né? Você vai ficar vivo se não se pronunciar E não discordar da opinião da massa, né? So your life puts you away Então você vai ficar vivo Até que a vida vai acabar contigo, né? Ou seja, você vai conseguir aí Mascarar o que tu realmente pensa Pra ter conseguido conviver em felicidade e harmonia com os outros Que também tem medo de falar a sua própria opinião E aí, um dia, a vida acaba, né? Ou seja, que vida miserável é essa Onde tu não pode se expressar, né? You know you don't really know I don't know really know much We don't really know what's going on So get off the bus and go make your own life Olha só, bem interessante, né? Você sabe que você não sabe de verdade Eu não sei Eu realmente não sei muito Nós não realmente sabemos o que está acontecendo Aqui, é claro, ele usou muitos no's, né? Aí fica meio chato traduzir assim, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo É isso que ele quer dizer, né? So get off the bus and go make your own life Então desce desse ônibus e vai fazer a tua própria vida Não tem mensagem melhor do que essa, né? Ainda mais nos tempos de hoje Que a gente vê as pessoas cegamente seguindo coisas, né? Eu nem estou falando aí do que acontece no Brasil, né? Mas eu estou falando de assim A gente só pega, traduz e repete, né? Acho que é essa aí, né? Coisa meio massificada, meio de fábrica, né? Meio robotizada Pega, traduz, repete Pega, traduz e repete É só o que a gente tem hoje em dia E a gente não escuta nenhum pensamento original Vindo das pessoas que simplesmente querem se enquadrar, né? Tem esse medo aí de se pronunciar Sobre determinado assunto, né? Não estou falando nem de algum assunto específico Mas esse medo de se pronunciar e ser diferente do grupo Tu pega, traduz e repete, né? Então pra mim não tem nada pior do que isso Porque aí tu não cria uma sociedade de indivíduos Tu cria uma sociedade de pessoas copiadas, né? São clones uns dos outros, né? Perdendo a sua individualidade, né? Singing gonna make it alright Então cantar vai fazer com que tudo fique bem, né? Eu acredito fielmente nisso, né? Porque a música aí Ela tem esse poder de cura, né? E a música tem esse poder e essa mensagem De fazer com que as pessoas abram a sua cabeça, né? Tanto é que quando acontece censura Geralmente, né? Claro que hoje em dia a música também Ela já não tem tanto esse poder, né? Mas antigamente a música tinha esse poder De mudar o pensamento das pessoas We live in a mad world Out on the run We gotta help each other Turn from scar into a pearl Então vamos lá, né? Nós vivemos num mundo maluco Não poderia concordar mais, né? Out on the run We gotta help each other, né? Out on the run Então nós estamos lá fora na corrida Ou seja, nós estamos fugindo Nós estamos no corre, né? Traduzindo, né? Pra uma gíria brasileira Estamos na correria, né? Out on the run Nós estamos na correria Cada um tá se virando, né? We gotta help each other Turn from scar into a pearl Então nós temos que ajudar uns aos outros E transformar aí uma cicatriz em uma pérola, né? A ideia de transformar uma cicatriz em uma pérola Não faz muito sentido traduzindo Mas o que ele fez? Ele quis rimar, né? World com pearl, né? Então, world é uma palavrinha complicada Esses dias mesmo eu traduzi uma música Que tinha um world na letra E é difícil de falar Tem que pronunciar o R Tem que pronunciar o L O D Então ela é uma palavra Que complica na hora de pronunciar E o pearl também é difícil, né? Então, até pra ele Como compositor E um cara experiente, né? Não tem muitas palavras Que rimam com pearl E não tem muitas palavras Que rimam com world Então ele pega E usou essas duas, né? Mas a mensagem ainda é válida, né? Transforma aquilo que tava te incomodando Em um lado positivo, né? We've got the love living in a mad-mad world It's a madman's world Então, nós temos o amor Vivendo num mundo enlouquecido Em um mundo maluco É um mundo de um homem enlouquecido, né? A madman's world É um mundo de um psicopata De um psicótico, né? O madman não quer dizer Que é o mundo dos homens Mas sim que é o mundo de um louco, né? Ou seja, esse mundo foi criado Como se fosse assim, né? Esse mundo só poderia ser obra De uma pessoa enlouquecida Enlouquecida É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? So get what you can They've got you compromised You wanna laugh And be dancing in the street But you're being fine Então aqui nós temos exatamente O que tá acontecendo hoje em dia, né? Então pega aquilo que você consegue Porque você foi comprometido, né? Ou seja, te descobriram You wanna laugh And be dancing in the street But you're being fine Então você quer sorrir, né? Você quer dar risada E dançar nas ruas Mas você foi multado, né? Então isso aí totalmente Tá acontecendo hoje, né? Isso até me lembra de uma aula Que eu tive de epistemologia, né? Que eles diziam que a igreja Lá em muitos, né? Talvez uma era medieval Ou uma era já feudal ali, né? Um pouquinho antes da renascença No final do período medieval Não sei exatamente quando é que foi, né? Mas o que me lembra dessa história É que a igreja Em determinado momento Da história do mundo Proibiu risada Olha só Vê se não é uma coisa bem atual, né? Risada ou rir A pessoa mostrar os dentes Em uma semblância de felicidade Era igual a ser um louco Era igual a ser uma pessoa maníaca Uma pessoa tomada Por pensamentos demoníacos Agora tu vai me dizer Que hoje em dia Que é proibido rir de tudo Não menciona essa época de censura Lá de mil não sei quantos, né? Quase que época medieval Final aí Do tempo feudal Ou o que seja Mas a igreja proibia As pessoas de rirem, né? Então hoje em dia A gente vê pessoas, né? Esse todo ofendidismo Que a gente tá vivendo hoje em dia E ser proibido de rir De algumas coisas Tá mostrando que é bem atual, né? E o mundo é um ciclo que se repete, né? Então você tá sendo aí multado, né? Por querer se divertir E rir de alguma coisa You've got to sacrifice They make mistakes And we don't want to pay, né? Então você tem que sacrificar Eles fazem os erros, né? Eles cometem os erros E nós somos aqueles Que vão pagar por eles, né? É bem interessante, né? Então aí talvez até Geralmente artistas, né? Têm uma vertente mais amigável Nas suas letras, né? Principalmente atualmente As pessoas não querem se comprometer Então ele escreveu uma letra Que tem esse comprometimento Dizendo aqui, ó Tá difícil essa situação Tá começando a ficar chato isso aqui É bem interessante E muito respeito pra eles, né? Claro que o Rich Cottson Nunca foi um cara Que gostou muito da fama, assim Então pra ele Eu acho que ele também Já não tá nem aí O que as pessoas vão achar Da letra dele ou não, né? E aí ele repete essa parte da letra Mas ele muda um pouquinho, né? You know, I don't really know You don't really know But we can see that something's going on So get off the bus And face it alright We gonna stand up Então você sabe Que eu não sei realmente, né? Eu não sei muito bem O que tá acontecendo You don't really know Então você também não sabe, né? Ou seja, é bem isso, né? A gente não sabe o que tá acontecendo Mas sabe que tem essa coisa aí, né? We can see that something's going on Então a gente consegue enxergar Que alguma coisa tá acontecendo Isso é óbvio, né? Quem tem metade de um cérebro Metade de uma cabeça pensante Que tira suas próprias conclusões Consegue saber Que tem algo de muito errado Acontecendo aí, né? So get off the bus And face it alright Então desce desse ônibus E vai encarar, né? E eu acho que isso é muito bom, assim, né? Quanto mais as pessoas Querem com medo de se pronunciar Mais essas ideologias tomam conta, né? We gonna stand up Então a gente vai se levantar, né? A gente precisa tomar uma posição, né? E tomar uma posição Não tem nada a ver com violência Não tem nada a ver com ataque, né? Mas a pessoa pode ser respeitada Por ter a sua opinião Qualquer que seja, né? Velha e clássica e boa Liberdade de expressão Lembra como era? Lembra como eram os tempos De liberdade de expressão? Não, né? Não Já faz tempo que a gente não tem isso, né? Aí ele repete o refrão, né? A gente vive nesse mundo maluco A gente tá na correria A gente tem que se ajudar E transformar essa cicatriz Em uma pérola, né? Ou seja, né? Curar essas feridas internas Essas feridas que foram abertas, né? Open your eyes We're losing everything The rocket will rise Blast away my memories Então abra os seus olhos Nós estamos perdendo tudo O foguete vai levantar, né? O foguete vai acender A ideia do rise, né? Pode ser um rise De aquela clássica imagem de filme, né? Abre o silo ali Subterrâneo E o foguete sai da terra Pra ser jogado na atmosfera Ou simplesmente, né? Vai vir aí uma bomba Um foguete Que vai explodir as nossas memórias, né? É bem interessante, assim, né? E aí o foguete Ele pode ser alguma coisa Remetendo a uma guerra atual Que a gente tá vendo aí Ou pode ser também Essa ideia de destruição, né? Destruir aquilo Que a gente tinha como verdade Pra ser implantada Novas ideias, né? Isso também tá acontecendo Hoje em dia I wanna leave it all to you But I've still got work to do I'm still alive Just for you I know you feel the same Olha só Excelente frase aqui, né? Eu quero deixar tudo pra você Mas eu ainda tenho um trabalho a fazer Eu ainda estou vivo Apenas por você E eu sei que você sente a mesma coisa, né? Essa ideia aqui é muito boa Porque a gente também não precisa falar De um evento catastrófico e gigante A gente pode deixar numa coisa Mais pequena Mais centralizada E mais íntima, né? Ele como músico Não quer parar de escrever E de falar dos assuntos que ele gosta, né? Hard rock é aí um estilo Que graças a Deus A galerinha da lacração Não gosta de escutar, né? Porque se eles escutassem Se eles lessem qualquer letra de hard rock Eles iam explodir A cabecinha deles ia ser um míssil Que ia explodir, né? Porque O que tem nas letras de hard rock Ia deixar qualquer um desses aí Maluquinho, né? Mas como esse pessoal não escuta rock A gente tá tranquilo, né? Mas o que ele tá dizendo é o seguinte Eu como músico Eu como rockeiro Eu vou continuar fazendo meu trabalho, né? Porque eu Eu me sinto vivo Eu ainda estou vivo pra você E eu sei que vocês, os fãs As pessoas que consomem esse tipo de música E com certeza eu sou um deles Também estendem a mesma coisa, né? O sentimento é recíproco, né? We live in a madman world Out on the run Look over your shoulder Turn from a scar into a pearl Então, nós vivemos nesse mundo maluco Na correria, né? O out on the run também pode ser fugindo, né? Como fugitivos, né? Então tem esses dois lados Tem a ideia do corre Da correria De estar se virando, né? Tendo que se virar de alguma forma Mas também fugindo dessa onda, né? Dessas vertentes que estão tomando conta do mundo, né? Look over your shoulder Então, olha por detrás do teu ombro Ou seja, fica ligado, né? O que que tá acontecendo E o que podem estar te perseguindo Turn from a scar into a pearl Então, se transforma, né? Sai, assim Deixa de ser essa cicatriz E vire uma pérola, né? E a ideia da pérola é brilhar, né? Mas também essa ideia De que a pérola fica fechada Dentro da ostra, né? Então aí ela leva um tempo Pra se transformar Até que se abre e revela a pérola, né? Então essa ideia de que O conteúdo é muito maior Do que a superfície Do que a casca Do que a dureza, né? Because we got the love We live in a madman world Out on the run Looking for what? Então, porque a gente tem um amor E vivemos nesse mundo maluco Out on the run Então, fugindo, né? Como fugitivos Looking for what? Procurando pelo que? Então, ele gostou de repetir essa frase, né? Se transforme, né? Virem Deixe de ser aí uma cicatriz E vire uma pérola Nós temos o amor, né? Ou seja, é verdade, né? Então tem essa ideia também, né? Hoje em dia a gente tem muito isso Dessa vertente, né? De que um lado é a favor do amor Enquanto o outro não é, né? Quando na verdade Todas as pessoas são capazes De sentir este sentimento, né? We got the love Enquanto nós vivemos nesse mundo maluco Nós temos o amor Madness Loucura, né? Assim que ele termina a música Eu concordo também, né? Não sei quais são as vertentes ideológicas Do Richie Cotson Mas essa letra aí se aplica muito Para alguém como eu Que gosta de um equilíbrio, né? Então eu não estou nem puxando a brasa Para um lado nem para o outro Eu só acho que as pessoas Têm que ser equilibradas, né? Um equilíbrio na vida Faz bem, né? Como estudante de psicologia Quando eu me formar Essa vai ser a minha grande mensagem Para aqueles que eu atender, né? Manter o equilíbrio É muito bom, né? E não deixar nenhum lado Nenhum outro tomar conta Ou ditar aquilo Que a pessoa deve pensar Fazer agir E se portar na vida, né? Então essa foi a Mad World Winery Dogs Grande banda Grande som Eu gosto demais Quer pedir uma música Para um próximo episódio Eu tenho entendimento melhor Dessa letra Deixa embaixo nos comentários Meu nome é Eduardo E sou Sorry for my English E como sempre Quem sabe inglês Tira suas próprias conclusões E não acredita Nas besteiras Que os outros querem Que tu acredite Mas pra isso Eu tenhoдо O que saya Ос As Eu Eu Eu